Oficinas, palestras e mesas redondas. Contato direto com profissionais atuantes nas específicas áreas. Com o tema entre likes, selfies e hashtags, a 26ª edição da SECOM, Semana de Comunicação, traz para a discussão o avanço das novas tecnologias e as redes sociais. Uma importante oportunidade de conhecer e aprender novas técnicas para os alunos do curso de jornalismo e de publicidade e propaganda da Unitri. É muito importante que os alunos se envolvam com as oficinas, porque essa é uma oportunidade excelente para que os alunos tenham contato de forma prática, dinâmica, com os profissionais que atuam no mercado e assim os alunos podem, a partir dessas oficinas, entender, e não só isso, mas praticar as habilidades e as competências que eles precisam para atuar com capacidade no mercado de trabalho. Para o curso de jornalismo, foram preparadas oficinas de televisão, rádio, impresso e online. As organizadoras do evento destacaram a participação dos colegas nas atividades propostas. Bom, a SECOM é a Semana de Comunicação que os alunos do curso de jornalismo estão organizando na faculdade. É um projeto nosso, voltado para a gente mesmo. Tomamos a frente de tudo, organizamos, contatamos os palestrantes para trazer uma coisa mais real, para que as pessoas que participam estejam mais em interação entre as pessoas, a gente e os palestrantes. Eu acho que um pouquinho de cada oficina é válido, né, para nós que estamos começando, entrando no mercado. Eu acho que aprender um pouquinho de cada uma dessas áreas do jornalismo é muito importante para a gente. Os alunos estão interagindo bastante com os palestrantes e a galera está curtindo muito. A oficina de jornalismo foi um dos destaques da SECOM, com palestrantes da TV Vitoriosa, o repórter Gabriel Guimarães e a apresentadora Amanda Barbosa, do Vitoriosa Esporte. É bom para a gente, porque a gente consegue evoluir um pouco mais enquanto profissional e é bom para eles, porque acho que eles vão conseguir se direcionar melhor, né. A gente enfatiza que aqui a gente está falando da narrativa esportiva, mas não simplesmente sobre isso. Por quê? No que diz respeito à edição, à produção, à apresentação, ela segue basicamente os mesmos conceitos técnicos, né, independente da editoria, independente do programa. Da mesma forma, os estudantes de publicidade e propaganda puderam interagir com renomados profissionais e aprender um pouco mais sobre a futura área de atuação. Foi bem legal, a gente já conheceu alguns profissionais do ramo, né, e eles passaram, falou que está precisando de alguns profissionais, a área que está precisando, a gente já vai vendo nossas possibilidades, né. E é legal ver isso, né, o crescimento do mercado para ter um sucesso profissional. Alguns recados ficaram muito claros. É o quanto um profissional, hoje, da área de comunicação, precisa se especializar, precisa estudar e precisa ficar antenado para poder atender as demandas do mercado. Não é só conhecimento. Boa parte do que é necessário é atitude. Se eles encontrarem a atitude certa e agirem com a atitude certa, o mercado está sedento por profissionais como eles.